Será que meu pai veio nos visitar? E mais um outro relato, que é um sonho reconfortante. Então, vamos lá. Oi Ana, estou reenviando os meus relatos, pois você disse que não os encontrou. Eu havia colocado o e-mail errado, desculpa, então tá tudo certo. Bom, dia 28 de agosto será o 29º aniversário de falecimento do meu pai. Mas com essa vida corrida, te juro que não estava nem lembrando ou relacionando. Só agora ao reenviar que eu li o mês agosto, que me toquei disso. Será coincidência? Então, dia 28... Olha, eu vou falar pra você que duas vezes já me ocorreu de eu lembrar ou sonhar com a minha avó, por exemplo. E quando eu vou ver, eu tô próximo do aniversário dela, aniversário mesmo de nascimento. Acho que as duas vezes até ia contar pra mãe, esqueci que eu sonhei. E depois eu falei, gente, aniversário da avó foi esses dias e eu sonhei com ela. Então, não sei se é coincidência, não. Mas bora lá. Vamos pro relato. Olá, Ana. Me chamo fulana. Tenho 47 anos, mas pode me chamar como preferir. Moro em Manaus e aqui o nosso fuso horário é atrasado uma hora em relação à Brasília. Essa informação é importante pro primeiro relato. Eu sou nova no canal e estou adorando suas narrações. Sempre com muito respeito. Porém, a musiquinha me dá arrepios. Então, faz o efeito. O que vou contar terá poucos nomes, mas já estão trocados. Então, pode ficar tranquila. Muito obrigada. São duas situações. A primeira é algo que não sei se foi sobrenatural. E a segunda é um lindo sonho que confortou toda a família. Talvez os relatos tenham ficado muito longos. Se você quiser ler em dias diferentes, tudo bem. Vamos lá. Vamos todo hoje. Primeiro, será que meu pai veio nos visitar? Isso ocorreu quando eu tinha 18 anos, em 1993. Havia poucas semanas que o meu pai tinha falecido. Era uma segunda-feira. Eu sei disso porque no sábado tinha feito as unhas dos pés e tinha arrancado um bife que acabou machucando o dedo. Então, no domingo à noite eu fiz um curativo e deixei o algodão e o antisséptico na sala. Pois bem, voltando à segunda-feira, eu acordava cedo para trabalhar, tipo 5 da manhã. Tomei meu banho e fui na sala refazer o curativo no dedo machucado. Estava tudo normal. A TV desligada, guardei os materiais do curativo e fui me arrumar no quarto. Eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã mais velha. Ao lado dormiam dois irmãos menores, de 14 e 12 anos. E no quarto mais à frente, a minha mãe. Enquanto me arrumava, eu não ouvi nenhum barulho. Porém, quando estava de saída, chego na sala, era 5h40 da manhã, 6h40 no horário de Brasília, com a TV ligada no Jornal da Manhã. Peraí, então, enquanto me arrumava, não ouvi nenhum barulho. Porém, quando estava de saída, chego na sala, 5h40 da manhã, com a TV ligada no Jornal da Manhã. E não havia ninguém. Fui até o quarto dos meus irmãos, pronta para dar uma bronca, mas eles estavam dormindo num sono pesado. Fui no quarto da minha mãe e a porta estava trancada. E eu não quis chamar para não incomodar. Voltei ao meu quarto e minha irmã dormindo. Eu a acordei e contei que a TV estava ligada. E todos ainda estavam dormindo. Ela questionou se a TV não tinha ficado ligada a noite toda. E eu disse que não, porque eu já tinha feito curativo no dedão do pé, no dedo, e ela estava desligada. Não sei se foi algo sobrenatural, mas o meu pai assistia aquele jornal. Por isso, antes de desligar a TV, eu pedi desculpas, olhando para o sofá, onde ele sentava para assistir. E eu fui trabalhar. Quando retornei do trabalho, eu perguntei se alguém havia ligado a TV. E a resposta foi não. Todos ficaram um pouco assustados, mas também felizes, pois poderia ser uma visita do nosso pai. Pode sim. O que eu ia perguntar é a questão de programação. Porque eu tinha uma TV, a gente tinha... Eu não sei se as de hoje... Sei lá. Você programava a TV, você conseguia programar ela... Se não me engano, eu sei que dava para programar para desligar, mas também eu acho que dava para programar para ligar. Por exemplo, eu não quero esquecer de assistir o jornal que começa às sete da manhã. Aí você programava ela para ligar às sete da manhã. Tinha isso, gente? Ou eu estou viajando também? Não sei. Porque aí às vezes a gente aperta os botões lá e acabava programando. Você vai arrumar a cor da TV e programa ela. Acontecia isso. Eu programava para desligar e nem... Desligava do nada a TV. Aí a V estava lá com a programação para desligar em 30 minutos. Sei lá. Então, tinha alguma programação dessa na TV? Controle remoto no sofá. Eu não sei. Às vezes algum bicho que anda no sofá, algum gato passa por cima, ou cachorro aqui. Já aconteceu isso. A TV de repente ligar, só que a gente vai ver o controle remoto estar no sofá e o cachorro andando por cima. Aí a gente deduziu que foi isso, né? São algumas coisas que a gente tenta para descartar se houve, mas se não, ou até mesmo se sim, não descarta a possibilidade realmente de um ente querido vir, dar um sinal ou estar por ali mesmo.